Ayrton bateu no capricho! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Ayrton! Numa linda cobrança do palco, é especialista em bolas paradas! Ayrton! No capricho, bonito, no ângulo de Agenor! 1 para o Flamengo, 0 para o Joinville, por um outro ângulo, veja onde a bola entrou! Linda cobrança de Ayrton, o Flamengo sai na frente na bola parada com Ayrton! Flamengo 1, Joinville 0, aí a festa do lateral que joga hoje no lugar do Pará! Ayrton salta, vibra, comemora! Com a velocidade que o Everton estava... Foi empurrado pelo Agenor, pelo Anselmo, perdão! Tem lançamento, olha o Gabriel, dominou por cobertura! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Gabriel! Participando do jogo pela primeira vez, ele acabou de entrar, condição legal! CUT dava a condição! Ajeita Gabriel, jogadores do Joinville pegam o toque de braço do Gabriel! O Flamengo faz o segundo, veja mais uma vez! Gabriel, a bola resvala no braço, ele toca por cobertura! A arbitragem entende que valeu o lance, o Flamengo faz 2x0 com o Gabriel! Roger Flores! É, leva vantagem logo na saída do Bruno Aguiar, né? Se posiciona mal a zaga do Joinville, ainda sem entender muito como vai funcionar esse sistema defensivo com um jogador a menos, sem seu zagueiro! O Gabriel faz o movimento correto!